A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, assim mesmo, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Você é o resultado das suas aproximações. Você se torna parecido com quem você anda. Você pode até não concordar com isso, mas é a mais pura verdade, sabe? Nós precisamos vigiar, vigiar nas nossas amizades, vigiar em quais mesas nós temos nos assentado, vigiar de quais conversas nós temos participado. Ande com quem já é o que você quer se tornar, ande com quem está no mesmo propósito, na mesma fé que você. As nossas alianças, elas dizem muito sobre o tempo que Deus tem reservado para cada um de nós. Você precisa ser seletivo. Essa palavra aqui é fiel e verdadeira. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Vigie nas suas amizades. Toma posse dessa palavra e entenda ela como resposta dos céus e direcionamento para a tua vida.